A primeira decisão que nós tomamos no dia seguinte às eleições foi um posicionamento do União Brasil e eu, pessoalmente, liguei para diversas lideranças do partido e todas de formas unânime, inclusive Eduardo Botelho, se pronunciaram no sentido de manter o partido liberado para que cada afiliado, para que cada líder tomasse o rumo que bem entendesse. Me considero, sim, uma pessoa de centro mais à direita. Nunca gostei do radicalismo de nenhum dos extremos, seja de esquerda ou seja de direita também. A virtude sempre esteve no equilíbrio, mas me considero centro-direita. E entendo que, nesse momento, a política no Brasil, ela tenderá a caminhar nessa direção e aqui em Cuiabá vou precisar de mais alguns dias para refletir melhor o que é a melhor posição para governar Cuiabá. Entretanto, já adianto, independente de qualquer resultado, Cuiabá vai continuar contando com o governador Mauro Mendes e com o governo de Mato Grosso. Politicamente, vou decidir primeiro o meu voto e depois se vou participar apoiando. Mas, se for, muito provavelmente será no centro-direita. Abílio, no caso do Abílio.